Olá pessoal, voltamos aqui com mais um voo panorâmico Dica do inscrito, hoje aqui galera vamos estar fazendo voo sobre a Barra de São Francisco que fica aí no estado do Espírito Santo Dica do nosso inscrito o Josué Nunes, a diferença é de que voa aqui para estar sobrevoando a cidade aí de Barra de São Francisco, o estado do Espírito Santo, nós vamos usar aqui galera o Flight Design para fazer esse voo, esse aviãozinho pequenininho, nós vamos decolar galera do aeroporto de Mantena que fica em Minas Gerais aí, esse aeroporto fica na divisa entre Minas Gerais e Espírito Santo aí o código do aeroporto é o Serra Whisky Whisky Mike já apareceu aqui, é o aeroporto da Fazenda Pupila vou definir partida, vou mexer no clima aqui volta de umas 15, 12 só lembrando aí galera, pelo visto a região aqui está bem real eu fiz um voo aqui de teste até uma parte aqui da cidade bastante montanhas aí, bastante vegetação está bem interessante a região aqui, a parte de trás aqui seria a cidade de Mantena galera só vamos usar o aeroporto aqui de referência para decolar nós vamos chegar aqui que é a Barra de São Francisco o estado do Espírito Santo, essa cidade aqui que vocês estão vendo tem um morro aqui no meio, temos uma espécie de uma BR que foi rebaixada no morro aqui os relevos aqui mas para nós saber vamos ter que sobrevoar a região galera eu vou marcar aqui como chegada só para nós não se perder aí acho que vai estar nublado o tempo, vamos ver na hora de voar então é Josué Nunes, vamos fazer seu voo aí se você curte aí deixa seu like compartilha com o pessoal aí beleza, vamos dar um pilotar galera, estamos no aeroporto aí de Mantena na verdade é um aeroporto de fazenda aqui né galera é o nosso flight design aí, vamos fazer o voo de hoje vou dar um pilotar aqui galera, eu fiz um voo aqui meio de teste aqui para ver como é que está a região está bem interessante hein vocês podem acompanhar pelas imagens aí, está bem real a parte de vegetação e morros aqui ó então vai ter bastante paisagem interessante hein olha a altura desse morro aqui ó a gente está fazendo isso aí tudo com o flight design para quem nunca viu esse aviãozinho aqui, vamos fazer um tour por fora aqui galera, ele é bem tranquilo para fazer voo, se você não chegou a jogar com ele aí vale a pena vocês fazer um teste aí vou vir aqui vou ativar aqui ó, vou ativar aqui para nós saber onde nós estamos ó, nós temos que chegar bem aqui galera vou dar um mais aqui ó mais um, menos um se você precisar centralizar é só clicar aqui ó centraliza onde você está é só isso, deixa eu só diminuir aqui, beleza então vamos aumentar a potência aí, vamos decolar vamos conhecer a região do nosso inscrito aqui, ele deixa como dica de voo seguimos nossa, vamos colar aqui galera nossa esse aeroporto aqui tem uma Vamos ver o rio cruzando ali. A cidade de Mantena está logo atrás ali. Não vou procurar subir muito para nós conseguir conhecer a região da Barra do São Francisco. Temos um morro aqui. Tem uma extração em volta ali. Uma passadinha aqui ali de curiosidade. Vocês podem olhar ali parece que foi feito uma extração em volta ali. Olha que bacana aqui galera. Esse foi do morro aqui. Tem mais algumas casinhas aqui. Galera, está muito real essa região. Olha que bacana. Temos as lavourinhas lá embaixo. O pessoal cultiva. Galera, a imagem aqui está bonita. Muito legal o voo de hoje. Olha que bacana aqui. Minas Gerais e Espírito Santo. Tem bastante locais bem reais aí. Vocês não chegaram a sobrevoar algumas regiões daqui. Vale a pena. Nós sobrevamos essa montanha. Agora vamos... Direção ao nosso destino. Barra de São Francisco. Estrada aí no Espírito Santo. E acho que nós já estamos no Espírito Santo, galera. Lá em Minas Gerais. Temos a divisa aí. Vocês podem ver que tem bastante montanhas aqui. Aqui, olha. O interior aqui, olha. Não só aqui, mas lá é o horizonte. Vocês podem ver que tem bastante montanhas também, olha. Um beijo muito bonito, hein. Vou perder a altitude, galera. Porque a nossa chegada na cidade está bem à frente. Só puxar aqui, olha. Um beijo, um beijo. O tempo do bem. Um beijo brasileiro. Isso aí éサíCasas. Um beijo para a próxima. Beijo para o tempo salvação. Saadia para o quê. Aqui seria a região que o nosso inscrito pediu para sobrevoar a Barra de São Francisco. Estamos bem em cima aqui já, aqui ó, onde eu marquei, bem em cima dessa campanha aqui. A região aqui é bem delicente, tem bastante morros aqui, algumas construções aqui embaixo. Se alguém saber qual local que é esse daqui, deixa nos comentários. Olha que bacana aqui galera! Essa parte mais alta, tem algumas construções aqui, temos traçada aí de loteamento. Nesse ponto aqui temos outro local. Temos uma represa galera, o que será aqui? Será que tem algum hotel aqui fazendo aqui? Tchau! 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 O barracão ali embaixo. Em cima dessa montanha aqui temos uma clareira clareira em cima o que que será aqui se alguém quiser comentar aí no vídeo você nesse local aqui é uma espécie de um espaço aqui galera temos aquela represa ao fundo é bem real aqui hein vamos para o lado de cá é interessante do voo galera vocês tem que estar sobrevando bem baixo aí para vocês conseguirem ver os detalhes da região e se você sobrevoar muito alto você não consegue enxergar nada e essa região aqui nós já passamos mais a frente aqui ó pegar por cima aqui ó e nós voltamos é só uma cidade uma estradinha aqui ó bacana galera agora vamos voltando aqui ó mas conseguiu ver os releves da região ó seria a Barra do São Francisco o Espírito Santo aí que vocês estão vendo e aí galera as montanhas ó tem um detalhe que eu falei para vocês da BR parece que foi rebaixada em volta da montanha eu vou tentar voltar aqui ó vou tentar pegar do comecinho vamos ver vamos ver se conferindo também só lembrando se você tiver assistindo viu o voo nosso aí galera já deixa o like no vídeo aí se você achar interessante já compartilha com o pessoal se você tiver a dica de voo também já deixa nos comentários então galera nesse ponto aqui nós vamos voltando ó vou tentar passar no local que eu falei para vocês que está meio que tipo rebaixado em volta da montanha onde eles fizeram acho que para passar essa BR aí ó aqui galera ó daqui dá para vocês ver que está meio rebaixada em volta aqui ó olha que imagem da hora hein tá muito real galera tem até carro andando lá embaixo ó nesse ponto aqui ó seria o local que eu falei para vocês que está rebaixado ó que bacana hein aqui ó aí a BR sai do lado de cá só que nós vamos voltar ali de novo eu posso conferir melhor ali ó daqui dá para vocês ver que aqui ó tem um rebaixo em volta do morro ali ó só lembrando aí galera tem voo no nosso canal toda semana aí se não quiser perder já se inscreve no canal aqui ó tem bastante locais diferente aí dica do inscrito aqui ó E a rebaixada aí da montanha, ó. Levou um bugzinho na tela e vocês viram? Aqui a rebaixada. Muito legal, hein? Dica do nosso inscrito... Dos Josué Nunes. Ó, voltamos, tá conectado de novo. Pegou um bugzinho no voo aí, vocês viram que o simulador perdeu conexão com o servidor, pelo visto. Ele reconectou aí, galera. A visão interna aqui, pra quem tá assistindo, ó. A guia rebaixada da montanha, ó. A passagem da BR. Não sei se ficaram curiosos, onde vai a BR aqui, nós vamos até um pouquinho mais adiante, ó. Ela sai da montanha, passa ali, faz um S aqui, ó. Bem pelo meio aqui, galera. Olha que bacana. Daria pra nós seguir essa BR até onde tivesse pra chegar. Só que nossa guia deveria ficar muito longa aí, ó. Mais um bugzinho básico aí. Vamos até um trechinho aqui. Se você achou interessante essa região, galera, vale a pena você estar sobrevivoando. Vamos até algumas cidadeszinhas à frente ali, ó. Vamos dar uma passadinha ali. Fico de curiosidade, aí, ó. Uma cidadezinha aí, galera. Para cima das montanhas, aí, ó. Se alguém for da região aí, reconhecer esse local aí, deixa nos comentários aí, ó. Esse é um pequeno distrito aqui, ó. Agora que vamos voltando de novo para a cidade de a Barra de São Francisco. Está bem na nossa frente ali, ó. Vamos descer um pouquinho aqui, mas... Vamos pegar um pouco mais baixo aí. Se o servidor está conectando e reconectando aqui. Deve ter alguns bugs no voo hoje, hein, galera. Deve ter bastante gente jogando, hein. Por isso que está acontecendo esses pop-up aí de internet na frente. Deve ser o cemitério da região, ó. Campo de futebol aqui embaixo. Temos o rio aqui. Se alguém souber o nome do rio, deixa nos comentários aí. Temos... Algumas casinhas logo à frente aqui, ó. Os desenhos do terreno devem ser mateamento aqui, galera. Temos uma represinha aqui. Ou um açude, não sei. Nós viemos pelo lado da montanha. Agora vamos para a parte do meio aqui, ó. Temos... Aquele lado, né, já passamos. Só falta, galera, a parte desse morro aqui, ó. Se destaca bem na hora do voo aí, hein. Tá enxergado aqui, ó. Vocês podem ver que é uma parte bem elevada aqui, ó. Se alguém souber o nome desse morro aí, ó. Deixa nos comentários. Tá bem real também, galera, ó. Então, galera, com essas imagens aqui de... De a Barra de São Francisco, no estado do Espírito Santo, vamos... Encerrando aí nosso voo panorâmico com o Dica do Espírito. Gostaria de agradecer a você que conseguiu assistir até aqui. Deixa seu like, se inscreve no canal se você não é inscrito. Gostaria de agradecer ao nosso inscrito, o Josue Nunes, que deixou essa dica de voo. Foi muito bem feito esse local aqui. E aí, tá bem realzinho. Nos vemos até o próximo vídeo e valeu, galera.